oi família bom dia boa tarde boa noite seja bem vindo a mais um vídeo para o nosso canal família mamuleiro gente hoje estou muito feliz que estou aqui de novo com cícero e maria no são gregório estou muito feliz demorou demais para vir aqui já estava com saudade de mim muito obrigado pelo carinho de vocês e como é que está tudo bom tá graças a deus saúde né só se só também assim bem baqueado com a coluna é com a coluna está com uns 20 de coru com a coluna mesmo tomando remédio mas não passa tomei injeção mas só para aliviar mas não é bom não tô com tem não pode pegar em peso não aí e eu tô perdendo muito serviço por causa disso logo agora vai começar a chuva e acaba sem sem trabalhar é ruim porque a gente sempre precisa de pegar um dinheirinho né maria já está com fogãozinho ali além acesa quando eu lembro quando a gente começou as construções aqui muita gente bateu a cabeça aqui nesse todo mundo que andava era cacetada que levava a cabeça não tomou o fim não levou muito hein pô eu tô ouvindo e chega ai pois é pois é gente a gente tá iniciando esse vídeo é uma programação bem especial eu tava com tinha andado aqui no dia que foi feito com as compras a maria nunca mais tinha dado né só passava aqui mas a gente na correria mas deus preparar a hora certa e o tempo certo é tudo tem hora certa aí eu vim aqui através de um casal né que ver a vez visitar a gente aqui vai vir de novo e se eles mandaram umas coisas para vocês foi um negócio muito bom que vai ser vai ser usado muito agora no inverno gente é feijão feijão eu já falei o nome pra cícero o cícero falou que não conhece mas ele vai vir aqui pode ser que porque assim em outros lugares pode ser que seja um nome né um tipo do feijão assim feijão que tem um nome e aqui pode ser que a gente conheça por outro nome mas a gente conhece o feijão né maria eu conheço vários feijão aqui né pode ser que quando você vê você conheça né que lá é chamado tem um nome né enxofre e o outro nós vamos olhar agora mas eu quero já desde já agradecer a josé maria só que assim é o casal que mandou é a é o casal que agora está acompanhando o nosso trabalho assistindo os vídeos através de josé maria e maria josé porque eles foram visitar a eles eles moram em fatima na baía né e esse rapaz é esposa da prima de maria josé então eu quero mandar um grande abraço é pra zé o nome dele é zé que mandou feijão zé e o nome da esposa é firinha zé e firinha um grande abraço pra eles o casal que agora estão assistindo o vídeo vai ver esse vídeo que deus abençoe esse casal e o casal jose maria e maria josé que jose maria tirou um pouco do seu tempo foi colocar nos correios e trouxe feijão mandou pra pra ser o pedro jacó pra juscelino pra ser rufino mandou pra repórter maturo também pra plantar os feijões que é pra plantar já que tá chegando vai chegar o inverno se deus quiser tem muita chuva e pra cícero e maria jefferson branca jefferson mais branca não estão em casa porque jefferson está trabalhando e branca foi passar no médico ela falou círio eu queria tanto estar em casa dele não se preocupe usar a sua consulta porque depois vai vir uma pessoa que visitar vocês e a gente vai visitar com eles não se preocupe não vai faltar oportunidade então as pessoas especiais que deus quiser logo logo tá por aqui com a gente maria gosta muito dela então é a josé maria foi lá colocou nos correios e mandou aí veio também pra ser o manelzinho que a porta maturo já entregou pra ser o zé alexandre pra dora e as caixas cheias pô muita gente então gizemaria tô entregando aqui pra cícero e maria e se deus quiser a chuva chegando a gente vai tá lá gravando tudo eles plantando esse feijão se deus quiser vocês vão ver a filmagem então esse aqui é o famoso feijão enxofre cícero tu abre aí e bota um pouquinho na mão pra nós ver como esse feijão enxofre pode ser que aqui tenha se Cícero não conhecer eu vou mostrar o seu zé alexandre aí não desfeijão aqui não tem não mostra aqui gente olha aqui desfeijão um carocinho meio amarelado é não tem desfeijão aqui não tem não realmente eu pensei que era paulistinha mas não é não mas eu nunca ouvi desfeijão na minha vida pois é gente rapaz que coisa bonita né ele é meio amarelinho né é amarelinho é lindo minha gente ó coisa boa se Deus quiser eu vou plantar e aqui é o feijão badajó badajó olha Maria parece com feijão de arranca eu acho que desse aqui tem só que a gente conhece com outro nome mas não é feijão de arranca pronto esse pronto inclusive Maria falou aí parece com feijão que a gente conhece feijão fogo na serra que a gente chama aqui mas o feijão fogo na serra é um feijão é um feijão graúdo é mais graúdo né mas ele tá parecendo com feijão de arranca mas não é feijão de arranca e ele e ele é assim é meio rajadinho é rajadinho parecendo com feijão é esse fogo na serra que é muito gostoso então gente é feijões que eu nunca vi desse feijão aqui não também não aqui não tem não nessa região não coisa linda amarelinho é então já pensou uma roça eita se prepara as terras as terras já estão preparadas as roças pai vai é pai vai é marcar lá né aradar né aradar as terras pra poder é a gente quando o seu Zé Alexandre eu vou conversar com ele olha o coração quando eu vou conversar com ele pra quando porque o seu Zé Alexandre é um dos primeiros que planta por aqui é os primeiros e as primeiras que tiram é porque deu a primeira chuva mas choveu só mais lá naquelas regiões já que não choveu mas pode ter certeza pode ter certeza que assim que começa a primeira chuva o seu Zé Alexandre corre pra roça porque eu só lembro meu pai porque meu pai lá na região do Ceará era um dos primeiros que plantava isso e era um dos primeiros que colhia feijão exatamente aí o povo chama ele até de doido o seu Zé doido nada e isso se chama fé em Deus é fé em Deus isso se chama fé em Deus que ele tem é fé em Deus acaba é porque já ele vê a primeira chuva o gente ele tá na esperança de vir a próxima então ele já planta prepara a terra planta então isso se chama fé em Deus eu acho interessante essa ideia essas pessoas que a vez chamam o pai de doido o seu Zé não fez um vinho e pai dá a todo mundo que chega pai tem um coração bom pai dá dar cimento pra plantar e também dá pra consumir né e não falta não é por isso que Deus abençoa é a lavoura ela não falta não é morrendo e botando né é verdade meu eu digo porque eu sou prova viva disso porque quando ele começou a plantar a gente foi lá mostrou tudo lá naquela zona lá onde Jefferson branco morou na casinha lá ele planta lá ainda né então quando ele for preparar lá a terra quando a primeira chuva que ele for plantar a gente vai estar junto com seus Alexandre que Deus quiser que eles plantam também aqui são os guerreiros gente tem algumas pessoas que até mudando de assunto aqui tá me dando sugestões para fazer tipo agora no Natal fazer um jantar como que eu sei uma confraternização juntamente com os personagens do canal juntar todos só que eu digo a vocês é muito trabalho juntar todos porque a gente vai ter a correria grande muita gente pra pegar no carro porque eles não tem transporte que nem Dona Quino Dona Quino e a família lá dela não tem transporte pra mim pra mamoeiro tem eles também só quem tem moto é Jefferson né e não tem como né aí tem o pessoal lá de Cachoeirinha aí ia ser uma correria muito grande aí teve vários seguidores do canal né que estão fazendo contato comigo inclusive o Cleoncio quero mandar um grande abraço pra Cleoncio família ele é da Paraíba mas está morando em São Paulo a família dele está tudo assistindo a irmã dele um grande abraço pra ele ele andou aqui pra visitar vocês foi ele andou aqui é uma pessoa maravilhosa e chegou junto e está vencida se você for fazer eu vou ajudar então assim a resposta que eu digo é que no momento não dá pra fazer porque está muito perto e teria que cada um ajudar eu teria que pedir ajuda no canal porque eu financeiramente posso ajudar mulher com pouco e posso ajudar com a mão de obra o que é fazer da comida mas eu pensei bem e estava pensando assim porque a gente não fazer um Natal solidário com pessoas ajudando a gente que a gente faz a cesta básica e ver qual é que está mais necessitado e passa assim porque não dá pra dar a todos né não aqueles personagens do canal que estão ali muito precisando aquele pessoal lá dos altos a gente chega e leva uma cesta básica né e pra eles aqui também e coloca um panetonezinho compra um frango bem grande pra assar pra fazer aquela delícia de janta né no Natal na noite do Natal isso vai ser muito bom então isso já estou falando adiantando no canal porque quem quiser ajudar nas cestas básicas pra gente fazer a gente faz agora já pra mim fazer a confraternização juntar todos é muito corrido muito corrido tá bom gente então eu deixo aqui eu até nem falei com Cleon se a gente der resposta a ele mas é uma resposta que eu estou dando já estou dando aqui em vídeo que quem quiser ajudar juntamente com ele ele está disposto a ajudar a gente faz as cestinhas básicas e compra o menos umas 5 ou 6 né dependendo da ajuda que chegar aqui uma cestinha básica de 250 reais, 300 é muita coisa que vocês viram aqui todo mundo se admirou na cesta básica que eu trouxe pra Maria de 300 reais foi muita coisa que vocês viram muita coisa olha Silvio graças a Deus é o canal a vez veio a gente trabalhando como é no inverno né mas o povo daqui sabe que eu que eu trabalho eu comecei a trabalhar minha gente foi 10 anos de idade pois é até pra estudar não tinha tempo porque meu pai porque nesse tempo era ruim era um tempo ruim tempo de sofrimento mesmo mas o povo daqui sabe mas tem gente que que só dá pra falar não sabe falar nada é não sabe o que é que diz mas isso eu entrego a Deus eu entrego a Deus não se preocupe não que tem muitas pessoas do longe que gostam de vocês que gostam da gente que admiram o trabalho da gente a gente já recebeu até comentários assim a gente diz se eu não lê pros comentários mas não tem jeito gente não tem jeito é diz assim ah vocês estão vocês só fala e não ajuda como assim gente a gente tá ajudando a gente tá gravando mostrando uma parte aqui do sertanejo do nordestino eu agradeço eu agradeço então a gente mostra eu agradeço a todos é é a gente mostra é nesse tempo as roças mostra tudo mas também tem aquele lado de as pessoas quando é na estiagem sofrem um pouco né é mas é assim mesmo a gente entrega nas mãos de Deus chegar a Deus que Deus sabe o que a gente faz Deus sabe o que a gente faz então gente eu agradeço a todos vocês de longe aí que apoia a gente apoia o nosso trabalho que Deus abençoe que você Maria e Maria José que estão aí sempre com a gente e estão chegando por aí em breve se Deus quiser se Deus quiser e vai estar junto com a gente trabalhando é um casal abençoado seu Nazinho e Dona Maria Assunção quando eu falo num casal eu sempre lembro do outro porque as pessoas assim que marcaram né é e tem mais que vai vir aí visitar a gente que já marcaram a história e pessoas que a gente conversa que a gente já se sente como se fosse tudo da família e realmente somos uma família somos uma família somos todos irmãos né filhos do mesmo pai do nosso Deus amado amado querido é gente então aqui tá o de o de Jefferson e Branca que é do mesmo é do mesmo jeito do mesmo jeito e o feijão enxofre e esse outro aqui que é o feijão badajo então vou entregar aqui a Cícero e a Maria para entregar a eles quando eles chegarem a Cícero e a Maria para entregar a eles quando eles chegarem aqui gente é para plantar plantar e no dia da que tiver é quando for para plantar sim pode me chamar pode chamar a gente que a gente vai gravar quando for para quando tiver na colher também no tempo da colher também Deus é bom é no tempo das flores também se ela quiser ir para filmar que é coisa linda né o cabal mexer o dia e parte de feijão e as florzinhas né os camisetas é uma benção é então Maria e Cícero que Deus abençoe vocês viu vocês também e o povo do canal também que Deus abençoe todos que estão assistindo e está apoiando a gente é muito obrigada deixando um joinha assistindo o vídeo muito obrigada gente pelos comentários muito obrigada que Deus abençoe sempre a cada um viu gente e agora nós vamos lá para a casa de Dora e Zezinho é que seu Zé Alexandre esteja lá na casa da Maria Assunção da Marzinha e Maria José logo logo ela está chegando ô Cida eu estou para mim o pai está onde tu quer dizer eu falei para a Dora para ver se ele vinha para a casa de Dora só que eu acho que não ele não vai poder não, mas qualquer coisa é porque ele está com a vaca do Bezerro na Camiludo e ele está para lá só chega meio dia aí é o entregador mas depois em outra oportunidade a gente vai falar que são os Alexandres o pai é qualquer hora eu vou gravar ele lá na roça dele ver o dia a dia dele é o velho disse que vinha para cá não mas eu duvido se é o Alexandre mas quando é quatro horas da manhã o velho já está coçando a cabeça que Deus abençoe ele é uma bênção de Deus ele não para não para não é quatro horas da manhã já está na roça uma hora da manhã ele vai para lá é e se Deus quiser minha gente nós erramos vocês vão ver a plantação lá vão ver todos a gente vai estar mostrando lá com muito carinho para todos vou mostrar aqui o fogãozinho de Maria fogãozinho fogãozinho a lenha já fez o café nele hoje esse fogão esse fogão é bem o tempo da da foi feita essa casinha e tal vai dessa casa e tal foi feita essa daqui e ainda aí mas ele deu uma passou aqui um um cimento mas deu uma reformada né mas eu quero fazer esse é um de de bloco mesmo é é bom fica bonitinho fica fica bonito é porque ele está rindo também para cá é ele só não riu por causa dessa parede de barro é bom de bloco porque é você faz bem feitinho né é com cimento e outra coisa todo mundo tem que ter o fogão a lenha em casa porque a comida gostosa é feita no fogão a lenha gostosa é melhor que de 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 gás né é e outra coisa é bujão está muito caro para jantar né está caro demais é eu mesmo eu tenho um lá mas de vez em quando eu faço uma comidinha mais pesada lá para ter maneirando o gás porque o gás está caro né é mas é é uma comida deliciosa gente é bom viu a comida do fogão a lenha é pois é gente daqui a gente vai lá para a casa de de doura agora conversar com a nossa flor do dia ela já está sabendo marinha enfeitou o pézinho de 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 coisa ali com as panelinhas que ela cozinha no 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 fogão a lenha pereiro é um pé de pereiro está enfeitado das panelinhas com marinha eu achei muito interessante né está igual a é aquela árvore de natal né é mas é bom que você lava bota elas ali elas secam né é escorre a água está igual a árvore de natal é é foi né e foi é vamos olhar ah aí vocês dão uma olhadinha de vez em quando é tá vendo gente a criatividade de maria no quintalzinho é ela plantou andu aqui é um pé de laranja é é olha aí é um pé de que rabo muito bom macaxeirinha é muito bom mesmo maria que benção vai aguando né tá tá aqui um dia se você vai comer quento verde vocês plantaram também quento ó o pézinho de mamão aqui mamão no fundo do quintal de casa né Cícera é eu acho interessante porque ele não tá colocando aí isso aqui não tá botando será que é macho ainda é o povo tem o dizer né que diz que tem uns pé de de mão mas isso aqui vai botar ó tá começando a criar mamão assim tá isso aqui também tem ó é não tem uma coisa aqui por aqui mãe por preto Maria não tá tendo galinha né tem as galinhas não malina é mas vem galinha galinha a gente fica o café sai tudo indo aqui Cícera como raposa comendo foi tudo as galinhas mata bem pertinho aí a mancha Maria ali ah mesmo aqui a mata ó lá em casa também as raposas de enquanto dá umas plantou o coentinho e botou esse pano é aí que pra cobrir né mas não ressecar muito a terra né ó Maria já é bom que você já vai ter o coentinho pra você temperar as panelas e não vai comprar né que coisa boa tem alho também tem alface tem alface eu plantei um coentinho aí mas só que a traça comeu tava tão bonita aqui aí a traça comeu aí eu coloquei um pano por baixo aí joguei o material por cima aí plantei ó tá nascendo mais coentinho ali é é e aqui é os alface pois é que coisa boa e aqui é um aqui é um aqui é um 2,50 já né é 2,50 o coentinho tá um pouquinho caro já gente a barculinha aqui tem uma barculinha ó meu Deus do céu tamanho de um pré-á é bem gordinha aqui é bom que eu vou dar um ajeitado pela esse material pra pra não é bom você fazer um coisinho de cimento tá cimentado é é tem piso aqui é as plantinhas de branca branca sempre toda cuidadosa pois é gente eles não estão em casa mais no próximo vídeo vou ter certeza que eles vão estar com a gente agora a gente vai lá pra casa de Doura tá bom? ela falou mesmo aqui que fez a chave foi mas tá bonito esse ele tá mudando tá eu mesmo quando eu vejo a chegada da chuva eu fico doido não fico doido pra ir pra roça né Cicê? é pra roça de novo que é bom demais acabou de ir pra com a enxadinha é é bom demais é a gente mora lá nós moramos no tempo na barriguilha também foi né foi aí por causa que eu abrici lá nós saímos de lá porque ficava mais longe da rua né é fica mais longe tem que andar é aqui já fica mais próximo é qualquer coisinha que a gente for comprar é que vai comprar vai na rua compra né é eu já vi Maria já encontrei Maria até a pé em Parverdejante é pertinho é quando vai resolver alguma coisa né Maria sair cedinho sai cedinho e volta é é tá quente gente esse horário aqui já tá bem quente por aqui pois é vamos dar um tchau pro pessoal tchau né gente Deus abençoe e Maria pode ter certeza Maria e Cícero que logo logo a gente vai estar por aqui viu de novo viu tá bom ela tava com saudade não demora não porque dizendo a Maria vocês são as bênçãos quando se demora aqui se vê pois é Cícero e que Deus dê saúde pra você viu se cuide não pegue em peso Maria também que tem uns probleminha de saúde se cuide viu e qualquer coisa mandem mensagem pra gente que a gente chega junto tá bom tá certo que Deus abençoe vocês pois é pois é mas logo logo você vai ficar bom e vai voltar a trabalhar viu a mãe até falou que ela mandou ele lá no postinho amanhã é quarta né é mas ele não vai poder sair amanhã porque sair ele e ele aí ele deixa coitado ela mandou ele no postinho pro médico encaminhar ele pra cortar o pé disto é mesmo quem tem problema de coluna tem que Dora também tem tem sérios problemas de coluna né é bichinho também a mãe de Jefferson né que fez cirurgia e Dora também pois é Cícero se cuide viu e se se der vá no médico pra ele encaminhar pra um ortopedista pra ficar bom pra quando chegar o inverno né é se cuide pois é eu vou lá e até o nosso próximo encontro vou tirar foto aqui pra nós seguir em frente tá bom fica se peneirando pra ir pra roça eita então agradecer agradecer ao amigo né que mandou o o rapaz que é casado com a prima de Maria José o casal que está assistindo e a José Maria e Maria José também né é muito obrigado é aí Maria lembrou tá vendo ele sabe que eles mandam ele sabe que nós somos trabalhadores é é isso mesmo nós não formos no ponto não é aqui é o sertanejo da roça que quando vê a chuva já corre pra preparar a terra muita gente já estão preparando as terras por aí é em vários lugares que choveu destocando é e preparando já pra plantar pra plantar isso mesmo obrigado é tem breve raiva de chuva pra nós pois é tchau 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 vamos ali agora tchau tchau chegamos na casa da nossa flor do bíblia e aqui eu fui morrer de sal da terra e aí pessoal oi Cida como é que tá tudo bom e você tá bonita tudo bem graças a Deus Joãozinho como é que tá ele vem mais e eu não e ligamos por aqui cadê Zezinho Zezinho pegou o tratão e foi buscar umas raras é é é vai chegar agora tem tal de doura como é bonito dá um giro aí tá tudo com sede mas vai chegar aqui ai Deus quiser lá já choveu né foi deu as primeiras chuvas graças a Deus até eu pensei que tinha chovido aqui só que no dia que deu aquela chuva grande lá gente que a gente filmou não choveu aqui é mas é assim mesmo vai chegar o tá chegando as épocas da chuva deu nada é é logo logo vai vir deu de marcar a hora né é é então quem tem muita planta assim é a vez é 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 já como ração, então começam a comer já comida é por isso que eu só dou eu só faço a doação quando eles estão comendo porque até no dia que eu for lá eu vou levar a ração, que eu levei o gatinho que bestinha mas eu sei que não é que não coisa bem então agora eu estou passando por aqui para deixar os presentes que mandaram os presentes especiais que é para você e Zezinho, para plantar e para seu José Alexandre Zezinho e Zezinho e Zezinho Zezinho e Zezinho e Zezinho aqui, feijões, vê se você conhece esse tipo de feijão aí Cícero não conheceu, mas ele parece com feijão fogo na serra que ia conhecer daqui esse aqui eu não conheço não é diferente né do daqui é feijão badajal e esse é muito falado esse feijão depois que eles arrumaram por aqui pode ser que tem agora esse aqui não esse aqui eu nunca vi não você mostra eu até vinha na intenção de se Zezinho e Zezinho estiver lá eu vou mostrar ele para que você conhece mas eu creio que por aqui é difícil não, eu nunca vi nem aqui nem tanto nenhum muito obrigada seu José Maria e Dona Maria José e quem mandou esse feijão foi através de José Maria e Maria José foi o um rapaz, um casal né que é a mulher prima de Maria José um casal abençoado que está conhecendo o canal através de José Maria e Maria José que mandou esses feijões aqui para o sertão para plantar nós vamos plantar se Deus quiser só espere a chuva aqui que começa a chuva que o senhor Galexandre mas vocês for para a roça nós vamos acompanhar para mostrar para o pessoal é quando começa a chuva se Deus quiser nós vamos largar no chão é e quando estiver limpando quando estiver colhendo vocês vão ver tudo gente vocês vão ver muitas coisas boas aqui no tempo da chuva aqui é meio seco no tempo da seca mas no tempo da chuva é muito bom mesmo aqui é o senhor Galexandre viu que é do mesmo jeito vamos mandar os dois para cada um vai deixar vou deixar aí para você entregar para eles pronto entrega aí no próximo vídeo que eu vejo eles agradecem o pessoal né mas está entregue em José Maria missão cumprida de hoje graças a Deus aí só falta o do casal é lá de do Dona Quino só falta ser entregue o Dona Quino agora que já corta uma tudo para quem vai entregar então está entregue Dura que Deus abençoe amém Deus abençoe eles lá também né do senhor José Marisa Maria José Cida de toda a família nós todos né é obrigada ao senhor Galexandre que eu andei aqui deixei um abraço para ele pronto viu nunca mais eu vi ele uma vez eu vi ele no mercado conversei um pouco com ele a gente estava meio assim meio tristezinho né por causa de Ivana Francisca mas é assim meio então a gente fez muitos vídeos aqui com ela né não vou nem estar lembrando senão toda vai chorar aquela amiga Galexandre eu estou contado de chorar oh meu Deus é assim mesmo né então é são momentos bons que ficou registrado aí no canal e eu vejo toda a família gostou e todos da família né que estavam com a gente aí eu cheguei a ver naquela época das Constituições foi uma amizade assim isso não foi só uma amizade é uma família que eu arrumei que é Doras é Zezinho Cícero e Maria só Zé Alexandre Branca e Jefe foi uma família que eu arrumei não foi não foi só amizade não é verdade e a mãe gostava muito de você gostava ela gostava chamava chamava comigo era minha rainha e eu chamava ela minha flor então foi registros maravilhosos que ficam aí no canal e de vez em quando eu dou uma olhadinha a lágrima desce do olho porque é uma perca muito grande né e já foi duas pessoas que personagem do meu canal que se foi né que a gente sempre tem aquela reportação maravilhosa que tá no aqui ó que a gente nunca esquece foi umas bênçãos de Deus nas nossas vidas e eu creio que a gente também fez muito bem pra ela aqui na terra que Deus a tenha que Deus a coloque no bom lugar e são lembranças maravilhosas que ficam para sempre a gente nunca esquece que são os momentos maravilhosos a gente tem que viver gente se você tem seu pai tem sua mãe tem sua família cuide dê valor enquanto eles estão aqui porque depois que parte fica aquela tristeza de coração partido que é um modo de falar né mas acho que por isso que a gente tem que viver viver cada minuto cada hora cada segundo do seu dia eu tô aproveitando meus filhos minha família estão visitando mais minha família lá no Ceará e dando valor porque a família é a base de tudo é verdade é isso a família é tudo né Dora é e obrigado por ter me recebido mais uma vez aqui obrigado a você por ter vindo também quando quiser ir lá no Mangueiro também pode ir as portas estão abertas qualquer dia a gente vai lá você viu quem foi que andou lá esses dias? Leida sim eu gravei lá o casal veio visitar eles estavam lá dinheiro foi antes que ia almoçar com você foi e muito bom que você viesse visitar então quando você quiser ir lá pode passar o dia lá com ele e eu vou sim ametrar? não mulher eu vou resolver um monte de coisa ainda hoje tenho muitas missões ainda hoje então eu vou dar um tchau com o pessoal me dar um tchau com o pessoal e tirar mais reforços então que Deus abençoe a todos obrigada por ter assistido o vídeo até o final se o Zé Alexandre voltava por aqui mas depois vão entrar e fazer programações com ele com o Zézinho também pode ter assistido então que Deus abençoe sempre a cada um deixa o joinha no vídeo gente se inscreva quem não for inscrito viu se você ainda não é inscrito se inscreva compartilhe com a família também para assistir e conhecer o nosso trabalho tchau gente tchau gente Deus abençoe